Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kefragudu, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você não for inscrito, inscreva-se, se você ainda não curteu minha página no Facebook, vai lá no facebook.com.br aguduoficial e curta a fanpage, também siga aí no Instagram e no Twitter, links na descrição deste vídeo. Bom galerinha, cheguei aí finalmente a mais um Coliseu, né, vamos fazer mais um gameplay aqui, eu já tô num certo nível, é bem legal aqui, interessante com a incineradora, tá, então o que a gente pode fazer aqui agora, neste momento, vou mostrar pra vocês aqui que ela tá level 35 e ela tá no grau 5, tá. Demorou e realmente tá complicado de upar ela, mas vamos ver o que vai acontecer futuramente, ela não tem defesa física, boa, tá, é mais ataque mágico mesmo, cara, ela serve pra dano, então isso me preocupou bastante, mas fazer o que? Vamos mostrar os status dela aqui comparado, já que ela chegou meio próximo do Bombing Goblin lá, né, e vamos ver se ela vai ser prestativa ali, durante o Coliseu, tá, vocês podem ver os status dela no level 35, ela não vai ficar muito diferente disso daqui, porque depende muito da questão dos itens, são o time do governo 35, aqui tem a super vida e a perfilação de mágico, é, uma vida ou ataque mágico, um 666, um ataque contra o the budget, vocês verem aqui que o Roby Goblin, tem um bombardeiro, bombardeiro, e tem mais defesa, ele tem mais defesa física, né, defesa mágica, cara, isso é bem interessante também, né, é bem interessante porque vai ganhar mais defesa com alguns itens aqui isso é bem interessante mesmo, então assim, a perfuração dele está em 10 é meio complicado saber qual que é melhor e qual que não é mas vem, o que acontece aqui na coliseão? deixa eu pegar meu prêmio eu tive muitos ganhos com aquela build, olha só aqui foi as lutas que eu iniciei, tem essa espadinha e tem aqui também o rank eu comecei perdendo duas depois que virou a noite e ganhei dois, quatro, seis, sete, ganhei oito batalhas então aqui assim, eu mudei o Goblin agora há pouco, deixei aqui outros personagens então vou começar aqui desde o começo, esse build vai ser demorado né vamos ver aqui como é que foi as derrotas, depois vamos para a questão das vitórias aí vamos ver o que rola, beleza? não vou narrar, vou deixar aqui, só para ver o que acontece aqui foi uma derrota, mandou um presente ali, mas cara, não sei o que rolou aqui deu um dano, um demoníaco, e não pirou tipo, porque eu podia atacar e daí os caras não funcionam e os caras não derrotam muito mais rápido, muito maior eu tipo, não tenho o que fazer aí, é questão mesmo de poder cara esse lagartinho ali, eu sei se ele acabou não morrendo e fodeu tudo mas o poi é pra cima aqui, vamos ver o outro aqui também ou ou não cara, eu não jogeu quanto isso cê não com o munil deutos qual eu acho que tem um gestor para cada lado, beleza? o dungeon ali, já rodou o ruim, beleza? Mark, matou a healer e painful, daí não tinha que fazer nada o figur desse Thema é beleza. É, o perseguidor, a build do cara ali foi bem interessante, novamente com os personagens provavelmente fortes, se não, tá bom. Aqui, cara, aqui eles perderam, né, aqui eles se fuderam, então vamos ver o que eles fuderam, eles fuderam lá. O Tanker tomou dois, aí a cura foi pra outros lados, então o Nicky resetou, então o Tanker deles morreu. Esse lazareto, cara, desse caçador de monstros, cara, e esses aqui aí, mano, ele tá dando um dom em área, cara, que é uma desgraça pra lá, porque o que levou sorte é que tava pegando e a coisa garantiu ali, a healer garantiu a vitória, né. O dano em área daquele Cia, daquele sapinho, ó, ele tá batendo muito, e a primadona garantiu, ó, builds iguais pra galera lá, melhor, ó. Esse dano em área, cara, é um dano que tá faltando aqui pra combinar com ela, que seria o dano da Buzia lá, né, que seria bem interessante. Mas eu vou ver se ele confere conta, mas que eu confio, né, a questão da primadona, né, da primadona não, da incineradora, pra ver se realmente vai dar boa, cara, quando eu colocar ela em ação, cara. Eu vou tentar ir adiantando aqui o máximo que der, ó, aqui o cara vem com 3, ah, aqui o cara tem que ter isso bem fácil, ó, né, eu vou olhar o presentinho, ele capirou e tudo que não era. é, é, é 3 lifinhos que eu quero ali, e não vou ter que ter a cara vir aqui, ó. Tá, muitas explosões sem vinho ainda, aqui, ó, aqui eu realmente quero caramba, que tem, muito dano mesmo. Tá, eu não tenho que fazer. A mesma daqui e, de novo, ó, só tem um dano com DPS bom, tá, eu tenho uma primadona, né, tá, expulgando. O presentinho vai cair agora, e vai ter outra gente. Então assim, o que está acontecendo aqui é... Se tiver mais um dano médio nesse começo ali, um dano bom, a perseguidora realmente está dando um dano no cone. Então está pegando muito forte, que é até dando um critical violento na perseguidora. Por isso que o pessoal está morrendo muito rápido lá no outro time. Não sei se vocês já conseguiram ver a questão do cone. Agora dá um critical, dá um normal e agora vem três tapas. E esse tapa pega o cone ali, tipo spank os caras. Para não dar uma coisa. Não tem coisa que fazer. Não sei se eu acho que tinha visto esse reflete aqui, mas enfim. Vamos ver aqui a derrota. Oh, incineradora. Vamos ver se ela... Eu não consigo ver o level dela. Já estou utilizando, tomou um dano, não deu crítica. Ué, ela não vai atacar. Porque deu uma incineradora ali. Olha, ela atacou, mas nunca deu ninguém. Foi reto mesmo. Então, se a gente vai atacar, ela se conhece. Olha, o tanker caiu lá. Ah... Não, daí não deu problema. Mas quase ganhou, hein. Um pouquinho mais de poder ali, o cara achou que não deu uma boa. Daí, acho que... Vamos ver se aqui eu já cheguei a trocar e colocar a incineradora. Vamos ver se... Olha, o tanker está vivo com o goblinzinho. Que eu já coloquei a incineradora. Vamos testar a incineradora. E... Vou dar luz lá. Coral. É... Ela vai... É... Atacou lá atrás, o cara já era, cara. Pode ter certeza que sim, assim. Não dá dano pra... Uma dona. Ó... Deu um bom... Muito bom. Tomou um presente muito mal aqui. É... Eu não sei, cara, se realmente a... A incineradora agora vai aguentar com o cave. É porque sim, é importante que ela dê o primeiro dano. Junto com o cone da... Da perseguidora, cara. Porque não tem mais magia pra atacar, entendeu? Nas pessoas aí. Realmente. Ó... O primeiro dano normal. Aí o cone. Por isso que vai pegar os três aqui da ponta, cara. Bom... Esse cone vem muito. Aí eu tô em área aqui, aqui. Tá aí. É, cara. Eu vou tá trocando um dano... Ao redor, por um dano reto. Então assim, hoje eu vou tentar fazer... Aqui com a hora alta da luz e com a incineradora. Não sei se vai dar certo isso daqui. Essa nova estratégia aí. Eu não sei se vai dar certo mesmo. Mas... Vamos tentar aí, né? Na medida do possível, tá? Ó... Lá tem o dano. Tem os dois aqui pra atacar. Beleza. São dois físicos. Eu acho que eu vou... Tentar enfrentar aqui os 52 aqui. Os 1.200. Pra testar mesmo. Pra ver se é a incineradora e o arauto da luz. Se eles cumprem, né? Com o papel deles. Eu falei. Eu não tenho certeza. Porque... Cara... O goblin deu o stun ali. Deu o primeiro dano e o stun já era. Eu preciso que a incineradora... Simplesmente queime... Os dois aqui da... Do começo aqui. Ou derruba o tanker. O problema é que vai vir o stun. E eu não tenho como tankar com o stun. Aquela perseguidora vai dar trabalho aqui desse lado. Mas do outro lado lá não tem nada. Então vamos testar aqui. Aqui vai ficar meio que um jogo de sorte, cara. Infelizmente. Vamos ver. Se vai dar boa aí. Ó. Já dá o stun. Ó. Ela tomou ali. Ela vai tirar, ó. Vai dar o... Nossa, cara. Carregou bem na hora ali. Pegou um segundo. Preciso dar cura desse. É. Já era. É. Se não curar dentro, cara. Vai dar... Não cura. Nossa. Essa aqui cagada. Ela não tem defesa, cara. Pra aguentar. O Aralto ainda... Preciso de mais leve. Porque ele não consegue tankar direito, né. Eu acho que isso daqui foi muita... Cagada, na verdade. Sério mesmo? Eu acho. Vamos ver os próximos. 36. Eu vou ter que começar a deixar ali, ó. Ou pelo menos os DPS aqui já verdes, cara. Pra gente tentar garantir o dano, entendeu? A preferência é a perseguidora, né. Vamos continuar aqui. 74. 71. Ó. Tem um boblizinho lá. Aqui é o da patente tá. Mas tem um boblizinho. Se eu não consigo ver. Aqui é o da patente tá. Mas tem um bomba. Desde dois. Se ele quer um bloco. Se ele for. 159. Daí você não vai ver. Meia. Minha. Não vai ficar bem. 2. Verde. Dou de novo. Dando mais. Dando mais. Eu acho que eu não vou conseguir passar muito, muito para baixo não, até por uma questão de poder, né, 65, era 62, né, o mais foquinho, 80, sem chance, Os dois estão verdes, vai e vem spawn, vai e vem dano mágico forte, level 42, cara, não sei não, cara, acho que eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui, senão eu vou pagar para ver mesmo, 73, ó, 7700 ali, capaz, oxe, pegar aqui 73 lá, 65, 8600, 9700 é muito foda, nossa, 9 carros, Aqui, 73, ó, e vai vir, é, beleza, aqui vai ficar espinho com estômago, esse bicho aqui é o azareto, vamos ver o que vai vir, ó, ele vai atacar a primadona, ela vai ter tempo de recuperar, Aqui vai tomar, vai dar o spawn, aqui vai ficar elas corelas, mas ela tá verde, bom, vamos lá, vamos lá, sorte aqui, Tendo só na sorte, né, que eu fiz uma parte aqui, que nem ninguém fica difícil pra cacete, Oralto, ele vai dar aquele dano mais, né, cara, ó, já pulou aqui atrás, ó, cara, pulou, mas não é canção, cara, porque daí, ele vai escutar bastante bem, né, É, o daemon ali no seu chest, foi boa, depois eu quero ver esse replay aqui, que foi muito bom, Uma vantagem do, do Aralto da Luz, cara, ele com mais personagens mágicos aqui, nossa, fica combo ali da defesa mágica ali no começo, cara, vai fazer um estrago muito grande, Vamos ver o que tem aqui, 892, 886, 886, 887, 8882, pelo mais perto, não forte, nossa, Esse cara, nossa cara, só tem tanker no negócio, não é? Cara, só tem tanker, vou arriscar o 888 antes, ver se não tem menor Que bizarro, cara 91 87, esse cara azul, 2 danos lá 86, cadê o 82? 80 mil mesmo Aqui ó Cara, só tem tanker, tem 3 tanker, sei ó Não sei cara, se ele stunar fodeu, são 2 spills, tem 3 spills cara Vamos ver né Vamos ver se ela garante esse começo ali Ah cara, demorou demais cara Vai fodeu tudo já Esse daí usou o spills, o Arauto já usou o spills ali cara Já vai curar, não dá chance É, não dá cara Matou um, mas... Espinou, vai estirar de novo Tem 3 stuns, 4 stuns, 5 não dá Sem o goblinzinho não vai dar E muito fraco também Sem chance É, dar aqui não vai dar pra passar Vamos ver se eu acho uma questão de poder ali Ó, 8015 Aqui ó, 8015 Esse daqui Beleza Esse daqui Beleza Esse bichinho aqui que eu esvazarei Mas vamos ver Esse bichinho aqui que eu esvazarei Mas vamos ver Não, não diga cara, ela tá tomando um dano do... Ela tomou um dano Ela vai tomar de novo ó Vamos ver se... Ó, incineradora vai tomar um combo Da... Da outra lá cara Ó, deu dano Olha lá, tomou um dano Já foi tomando um dano Minha da vida Olha lá, ou ela acerta ou morre Aí ó, ele vai curar Vai curar aqui Deixa eu ver ressuscitou Não pegou, cara Pegou lá no... Sem ataque físico Vai, 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 vai Matou Aí já era Tem que ficar na torcida aí É, meus personagens estão ficando muito fracos Deixa a luz verde logo Mas tá bom né Acho que era isso galera Eu tinha pra mostrar pra vocês hoje Não tem mais por onde fugir A não ser... Upar mais poder Não gostei muito Porque cara Se eu tomar um dano Metade da vida da incineradora Vai pra fita Aí... Quebra as pernas Mas fazer o que né Fazer o que né Mais forte Olha... 8.500... 8.700... Caramba... Ele tá muito violento assim Esse cara coloca um 2 tank Eu acho que eu vou ter que tirar o arauto mesmo Ele não vai gritar ficar tão escuro na galera Até ele ficar com um level mais alto que eles são Mas vamos subir aqui E tirar ele da formação Opa... Aqui ó... 37... 1.887... 1.887... 2.887... 2.887... 2.887... 2.887... 2.887... Cara... O dano é... O poder dos cara é muito absurdo Desenvolve Ah... Podia usar o Goblin aqui E coisa né Vamos ver o poder que fica Aqui... É... 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 8.200... 8.400... 8.400... Nossa... Essa mulher ali... Não vou fazer nada Isso aqui É... 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 8.200... Aqui ainda daria 200... Ou aqui que é dar um dano né Tem que pegar aquele escadinho fraquinho Tudo pra cima de 8.500... Tá fudido Nossa... 10... Ixi... Tá dourado já o personagem lá Esse aqui é Xenic ünü... 8.500... Com... Aogueira... ... 3.700... Eu tô olhando para ele ao poder aqui 13.700... Ou eu vou guardar essa, porque vai que alguém me reduz Eu guardo essa daqui, então eu vou guardar essa Então aqui tem dois aqui Eu tenho uma contra o seu Isso dá escava 9 Nossa, muito forte Esse dali é o combo bom 8.500 Cara, eu acho que vou enfrentar esse cara aqui Tem um dano lazarento lá, mas beleza, dá para matar essa mulher aqui Essa louca Bora Caralco da luz Mostrando que vai tentar Ah, ah, isso queimou Queimou Beleza, olha lá, queimou de novo O problema é ela aguentar uma perseguidora A incineradora não aguentar uma perseguidora Não aguentar Se a perseguidora tiver forte, ela vai tomar um tapa Tomar no cu Bom galera, deu boa Vou deixar essa formação aí Vou deixar essa formação aí, mas Não estou confiante Nada é confiante E é isso Então, se você gostou do vídeo, você curte, você compartilha Se vocês usarem essa técnica aí Se vocês usarem essa técnica aí Eu ainda prefiro a outra Estou investindo nela para ver se vai realmente compensar Mostrar que tem poder, né O aralto da luz é a mesma coisa Só que cara O Goblin ainda está O melhor para defender lá O pessoal fica pensando Ah, o Goblin é fraco O outro personagem lá Esqueci o nome O homem de palavra é fraco Mas cara Se ele dá 2 espuma O cara deita O que tem que fazer? Entendeu? O inimigo vai lá Ah, vou ganhar Porque o cara é lixo Aí chega na hora Pá Já era Entendeu? O cara fica sem reação Fala Nossa, perdi Como que eu perdi? Ué Perdeu Porque simplesmente Não tem defesa mágica Não tem defesa física Entendeu? Se o Goblinzinho tem um pouquinho mais de defesa física Que compensa manter ele Assim como o homem de palavra Que tem 2 stun E o aralto da luz Cara, demora demais Vou comparar aqui ao PV Cara, são 2 levels de diferença Mas enfim O aralto da luz Ele é voltado mais pra magia Só que assim O combo dele ali Talvez ele até Com o Goblinzinho Porque ele vai dar o dan Vai diminuir a defesa mágica Do inimigo Então Mais ou menos nessa parte Assim valeria a pena Ele colocar Por questão de dano Mas Pra spawn Cara Realmente O homem de palavra Ficou melhor Status Aqui 8k Defesa mágica 140 É Tá bem Tá bem Devendo ali Fora que não tem os itens Quebra Quebra as pernas Também Olha o mano do pau Olha o dedão Vai fazer 3 aqui Ai Eu precisava Ah Adaga Puxa Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mais um Em vez Um Ah Ele vai ficar Leve 34 É Acho que vai dar ruim Acho que vai dar ruim Já tinha feito esse calclo no outro vídeo Não sei não O homem de 9 talvez seja o possível melhor investimento, hein? A defesa, mais 12 de cada parte. Repressão para rodada, agilidade, força, 40. E aqui tem 25, 24, 24. Caramba. O que ele ganha aqui? Será que ganha 25, 24, 24? Ah, ganha 25, 24, 24. É a mesma premissa. Porque realmente, os itens são bem diferentes. Ele é voltado bem mais para mano do que para tancar, né? E isso não é bom. Não é bom, não é bom. Mas enfim, galera. Realmente, aqui está caos. Como é que está a XP? Ah, corvo negro está quase full. Aqui está 36. É, corvo está louco. Está louco. Que nem adianta o pac. Corvo está louco. Bom, galera. Acho que era isso. Vou ficar por aqui. Vou tentar upar a perseguidora. Pegar umas medalhinhas com ela aí. Porque, cara, ela é muito fácil. Tem dano que ela dá ali, velho. E aí, deixa a XP. E lá, destrói pessoal. Quando a gente cai de 17, aqui eu consigo umas 10 aqui. Tem dois dias que ela surgiu. Já, provavelmente, não tem. É, daí já era. E aí, mesmo as circunstâncias. Eu percebo. Qual por favor de mais. Porque a perseguidora, só que a perseguidora é muito mais forte, né? Só no 7, 6. E aí, morais. E azul, hein? O Aralto aqui, sem chance. Cadê? Vem. A gente provavelmente daria para o pai também. A incineradora, cara, dá para o pai lá também. Mas, não pode esquecer de dar healer. Cara, manter o healer vivo seria uma coisa interessante, cara. Fazer a prima dona mesmo. Ainda mais quando precisar dos itens dela. Sempre precisa, né? Fazer o quê? Ai, bom. Outro vídeo curta. Curtire. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui. Nossa. Os itens aqui, tá... Na ulcer. Tá 10, 10, 10. Que bom que dá muita tributo, cara. Tchau. Tchau. Tchau.